A graça e a paz a todos nossos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Esther, capítulo 1, diz assim, Esther é escolhida como rainha as festas do rei Açoeiro no palácio de Susana. E sucedeu nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento e vinte e sete províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susana, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e os príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias a saber cento e oitenta dias. Vamos pular aqui para o versículo dez, amados, para reganharmos tempo. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei Alegre do Vinho, mandou a meu Mabistá, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, os sete camareiros que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei. Por meio dos camareiros, assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Amados e queridos irmãos, nós temos uma mensagem profética aqui nesse texto que pode ser comparada, porque Deus fala por padrões, pode ser comparada aos últimos dias aonde nós temos duas igrejas. Nós temos duas igrejas nesses últimos dias. Nós temos a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Aqui, nesse texto aqui de Esther, que é um texto que também lança luz para a profecia, ou seja, é um texto profético, a Bíblia, ela lança luz para o futuro. Isso aqui é um texto profético. Então, nós vemos que o rei Açoeiro, que é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, um rei que reinou desde ainda até Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um grande banquete a todos os seus príncipes, seus servos, estando assim perante ele, o poder da Pérsia, em média, os nobres e os príncipes das províncias. Nós sabemos que um grande banquete, uma grande festa, o Senhor Jesus Cristo irá fazer agora, no terceiro milênio. Interessante, no terceiro ano do seu reinado, capítulo 1, versículo 3 de Esther, ou seja, no terceiro milênio agora, o Senhor Deus vai fazer uma grande festa, ele vai fazer um grande banquete celestial, as bodas do cordeiro, uma grande festa para os seus servos, para os príncipes, ou seja, os anjos, os servos. Ele vai fazer essa grande festa de casamento do seu filho, do Messias, para mostrar as riquezas da glória do seu rei, o espreendor da sua excelente grandeza por muitos dias a saber, 180 dias, o rei fez aquela grande festa. Diz a palavra do Senhor que no sétimo dia, olha que coisa interessante, no sétimo dia, sete é o número da perfeição divina, ele manda chamar a rainha vaste, ele manda chamar a rainha, ou seja, o Senhor, ele está chamando a sua rainha, nesses últimos dias, para essa grande festa. No número da perfeição, no sétimo dia, ele está chamando a sua rainha para a grande festa. Mas o que aconteceu? Vaste, ele é um tipo da igreja apostata, da igreja de Laodiceia, a rainha vaste, ela recusou a ir para a festa do rei. Versículo 12, a rainha vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio do camareiros, assim o rei muito se espureceu, e acendeu nele a sua ira. A rainha vaste, a igreja apostata, ela não quer ir para a festa do rei. Não, ela recusou a ir para a festa do rei, e o rei há depois. É o que vai acontecer, esta igreja de Laodiceia, ela vai ser deposta no dia do arrebatamento, ela vai ficar para trás, ela vai ser vomitada, o rei não quer saber dessa rainha, rebelde e desobediente. Amados irmãos, essa rainha, ao invés de ir para a festa do rei, como ela não foi para a festa do rei, ela não quis ir para a festa do rei. O que ela fez? Ela fez uma festa à parte, com o dinheiro do rei. É o que está dizendo o versículo de número 9. Também a rainha vaste, deu um banquete, as mulheres na casa real do rei Açoeiro. Esta rainha vaste, ela fez uma festa, ela não tinha dinheiro, ela fez uma festa com o dinheiro do rei. É exatamente o que esta igreja apostata está fazendo. Ela está fazendo banquetes, ela está fazendo festa, com o dinheiro da obra de Deus, com o dinheiro do rei. Festas regadas, esse cristianismo milionário, esse cristianismo de avião, de jato, de fazenda, cristianismo boiadeiro. Mas o rei não está presente nessa festa, o rei não está presente no meio deste cristianismo apostata, pelo contrário, a Bíblia diz que o rei está de fora. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está de fora da igreja de Vaste. Ele está de fora da igreja de Laodicea. É uma igreja que está gastando o dinheiro do rei. Ela está gastando o dinheiro dos irmãos, que os irmãos investem no reino. O dinheiro que poderia ser investido em obras sociais. Dinheiro que poderia cuidar da viúva, que poderia cuidar do órfão, que poderia cuidar dos missionários nos campos. Mas está sendo gastado por essa igreja de Vaste, com megas prédios. Está sendo gastado aí com megas templos, para ser destruído na grande tribulação, pelo exército global. Ela está se banqueteando com o dinheiro do rei, mas ela não quer saber do rei. Esta é a igreja dos últimos dias. A igreja de Vaste, a igreja de Laodicea. Ela não quer saber da festa do rei. Ela fez uma festa à parte. É o que está fazendo esse cristianismo apostata. Quando se fala em festa do rei para esta igreja de Vaste, ela apela com você, ela briga com você. Ela não quer nem saber. Ela caça confusão com você. Quando você fala para esses crentes da igreja de Vaste que Jesus está voltando, que o arrebatamento está por um fio a acontecer, eles ficam bravos com você. Eles ficam nervosos com você, porque eles não querem saber de ir para a festa do rei. Eles não querem saber disso. Eles querem se beneficiar do dinheiro do rei, do dinheiro que entra na obra do rei. Eles querem beneficiar, mas eles não querem saber de ir para a festa do rei e estão fazendo uma festa à parte com o dinheiro do rei. É exatamente o que Vaste fez aqui no capítulo 1, versículo 9 de Esther. O que o rei faz então, meus irmãos? O rei lhe depõe Vaste. Essa igreja será deposta. Porque ela não quer ir para a festa do rei. É uma igreja apostata. É uma igreja que quando você fala da festa do rei, quando você fala do arrebatamento, ela apela com você. Ela adia a festa do rei. Ela não quer nem saber de ir para a festa do rei. Ela vai ficar aqui. Ela vai ser deposta. Ela vai ser vomitada no dia que o rei voltar. O senhor, ele está fora desta igreja, conforme o Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está fora da igreja de Vaste. O que o rei faz então, meus irmãos? Ele levanta a jovem Esther. Esther, ela é um retrato da igreja fiel, da igreja que será arrebatada dessa terra. No capítulo 2, então, aí o rei passa a buscar uma sucessora para Esther, para a rainha apostata, para a igreja apostata, Vaste. O rei então busca Esther. No capítulo 12, se você estudar com cuidado o livro de Esther, capítulo 2, você vai ver que a Esther é o retrato da igreja fiel. Vou ler aqui, no capítulo 12, no versículo 12. Chegando a vez de cada moça, para vir ao rei Açoeiro, depois que fora feita a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Ou seja, durante um ano, durante um ano, a jovem tinha que se preparar para encontrar-se com o rei. Durante um ano. Número 12 é o número da igreja. A Bíblia fala das doze tribos e dos doze apóstolos. Os doze apóstolos representam a igreja. A igreja será levada. Porque assim se cumpriu os dias das suas purificações. Seis meses com óleo de mirra. E seis meses com especiaria e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, a noiva, ela tinha que passar por um processo de um ano. Por um tratamento de beleza. A igreja, ela precisa de ser moldada. Ela precisa de ser lapidada, trabalhada, cuidada, zelada, para que ela possa se encontrar com o rei. Quando vai se casar, a noiva se prepara. Então, a noiva, ela era preparada durante um ano. Diz a palavra do Senhor no versículo de Nurquinhos. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardokeu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, pois a nenhuma pediu, senão o que diz é Gai, camareiro do rei, guarda das mulheres. Esse é Gai, ele é o guarda das mulheres, ele é um tipo do Espírito Santo. O é Gai, ele tipifica o Espírito Santo. O noivo judeu, ele deixava um amigo cuidando da noiva. Então, o é Gai, ele é um tipo do Espírito Santo que está cuidando da sua igreja. O que o é Gai faz? Ele leva Esther para a presença do rei. No versículo 16, assim foi levada Esther ao rei Açoeiro, a sua casa real, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela será arrebatada para a sua casa real, ela será levada para a casa real, no décimo mês. Está dizendo assim, foi levada para a casa real no décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano do seu reinado. O décimo aqui significa plenitude terrena, o número 10. Quando terminar a plenitude do gentil, a igreja será arrebatada. O número 10 é o número da plenitude. Esther foi levada no décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano do seu reinado. Interessante. Mais uma vez aqui, no sétimo ano do reinado do rei Açoeiro. Aleluia. É o número da perfeição. Então o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de vaste. Irmãos, está chegando esse momento. Esther é o tipo da igreja fiel. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus princípios e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Era o banquete de Esther. Ou seja, estaremos para sempre na glória eterna e haverá um grande banquete celestial. E deu alívio às províncias e fez presente, segundo a generosidade do rei. Então aqui nós vemos um texto muito importante. Essas duas igrejas dos dias finais. A igreja de Esther e a igreja de Vasti. Os pós-tribulacionistas, eles dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu digo a eles, vai sim. A igreja de Vasti, a igreja de Laodicea, esta sim vai passar pela tribulação. Mas não a igreja de Esther. A igreja simples de Esther, essa não passará pela tribulação. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, os pós-tribulacionistas, eles dizem que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Eu digo a eles, a igreja de Vasti, esta sim irá passar pela grande tribulação. É uma igreja que não quer saber de ir para a festa do rei. É uma igreja apostata. Uma igreja que está fazendo uma festa à parte com o dinheiro do rei, mas não querem saber de ir para a festa do rei. Uma igreja que está vivendo aqui as delícias, as regalias deste mundo. Gastando dinheiro do rei, mas não quer ir para a festa do rei. Esta igreja, ela não investe no campo missionário. Os irmãos que estão passando fome no campo missionário, os pastores que estão passando dificuldade no campo missionário, esta igreja de Vasti, ela não quer saber disso. Ela quer sim fazer ostentação com o dinheiro do rei. ela quer fazer festas regaladas de bebidas, de viagens internacionais, de viagens de avião, fazendas, comprando fazenda com o dinheiro do rei. Esta sim vai ficar aqui na grande tribulação. A igreja de Vasti, bem tipificada na igreja de Laodicea, essa vai ficar aqui na grande tribulação. Mas a igreja de Esther é uma igreja fiel, uma igreja simples. Esther é uma jovem simples. Uma jovem que foi levada, cativa, simples. Uma menina muito humilde, simples, de uma simplicidade tremenda. Mas foi escolhida para ser a rainha. E foi levada para a presença do rei. Esta é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento é uma igreja simples. É uma igreja humilde. Uma igreja que não tem essas vaidades de Vasti. Que não tem essas regalias de Vasti. Esta é a igreja sofredora. Esta é a igreja de Esther. É a igreja sofredora. É a igreja que está no campo, passando necessidade na África, no Oriente Médio, na Ásia. É uma igreja sofredora. Que é queimada, é perseguida nesses países. A igreja lá da roça, das casinhas de pau a pique, de chão batido, mas ali você sente a presença de Deus. Esta é a igreja do arrebatamento. Esta é a igreja de Esther. Esta será levada no arpaço. Então existe essas duas igrejas, Vasti e Esther. Esther vai ser arrebatada. Vasti vai ficar. Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia fica na grande triboação. Filadélfia será arrebatada. Estamos vivendo nesses dias, meus irmãos. A igreja de Vasti, ela não aceita, de forma nenhuma, ir para a festa do rei. Ela não quer nem saber do banquete do rei. Ela faz o seu banquete à parte. Ela está aí, envolvida com a festa junina. Ela está aí, envolvida com o quentão, com pipoca, com a festa junina. Está aí nessa regalia toda. E quando você fala da festa do rei, quando você fala do arrebatamento para a igreja de Vasti, ela apela com você. Ela fica brava com você. Ela não quer ir de forma nenhuma para a festa do rei. Então ela fica aqui. Ela vai ser deposta. O rei vai depor ela. Ele vai vomitar esta igreja de Vasti quando ele manifestar nas nuvens. Ele deixa a igreja de Vasti. Ele leva a Esther. é Gaia o tipo do Espírito Santo. Ele prepara a Esther e ele leva a Esther. Aleluia! Está chegando esse momento em que o Espírito Santo vai levar a noiva até as nuvens e vai entregá-la na presença do rei. O rei leva a Esther para a casa real. A igreja, a noiva de Cristo irá para a casa real, meus amados. Está chegando o momento. Está chegando a hora de nós partirmos deste mundo. A igreja será levada como foi levada a Esther. Aleluia! Depois de doze meses de preparação. Doze é o número da igreja. Esther foi preparada, cuidada, bem zelada para ser levada para a presença do rei. O Espírito Santo de Deus está preparando a sua igreja. Ele está zelando a sua igreja. Ele está cuidando. Ele está moldando a sua noiva para que ela possa ser levada para as mansões celestiais. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo nos dê a graça, nos dê a vitória, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém!